Hoje a nossa sessão debateu o problema mais grave do Brasil, segundo os próprios brasileiros. E ficou claro que existe um problema muito grande na área de gestão, na área de articulação entre a iniciativa privada e o poder público. E na própria área do poder público, uma melhor articulação entre a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Por incrível que pareça, os municípios, que são os entes que ficam com a menor parte dos recursos, são os que investem mais. E como os municípios estão no fim da fila, eles têm que fazer frente a essas necessidades. Também surgiu a ideia do apoiamento do partido, a PEC, que é uma medida de criação da carreira de Estado na área de medicina. Seria uma providência interessante para que os quadros que prestam serviços à população fossem disciplinados por uma legislação específica. Saúde, um dos grandes desafios que nós temos pela frente no nosso país. Eu não tenho dúvida que nós temos condições de enfrentar e superar. Para isso, precisa de vontade política, para estarmos investindo mais na saúde. O PSD, com certeza, vai estar junto desse movimento popular, projeto de iniciativa popular de 10% da receita corrente bruta para a saúde. Essa talvez seja a grande vitória esse ano e estamos melhorando a gestão. Nós não podemos deixar desamparada a população desse país. Nós não podemos deixar desamparados os prefeitos, que hoje, cada vez mais, colocam 25%, 30% na saúde, juntando com a educação. Estão chegando ao limite de quase 60% e inviabilizando os seus municípios. Com certeza, a saúde é um grande desafio. O PSD cumpre esse desafio. Nós vamos estar apresentando propostas e vamos melhorar. Nós vamos capacitar o gestor e vamos ofertar para você, acredite na gente, uma saúde melhor. Muito obrigado. Realmente acompanhando esse debate que eu acho que entendo ser de grande importância, nós temos um orçamento na minha cidade de R$ 90 milhões. Praticamente um terço desse orçamento foi gasto com saúde. Nós temos um pronto atendimento em Dracena, que atende, em média, 300 pessoas diárias. É tudo por conta da prefeitura, a prefeitura que banca todas as despesas, nosso pronto atendimento no PAN. Contratamos os médicos, melhoramos bastante o atendimento da saúde, porque dependia apenas da prefeitura. Nós contratamos médicos para fazer os turnos, cada seis em seis horas, dois médicos dando atendimento. Contratamos médicos especialistas para atender por especialidades à distância e realmente conseguimos melhorar bastante a saúde. Mas é com recursos próprios, porque com recursos do governo federal é impossível dar um bom atendimento à saúde, uma boa qualidade de saúde para os nossos munícipes. É muitíssimo importante a gente discutir saúde no nosso país, não somente porque saúde é o bem maior que nós temos, como precisamos mudar muito a saúde nesse país. A saúde pública brasileira não está bem e a gente acredita que mudar o rumo é necessário e nós estamos dispostos a fazer isso de maneira suprapartidária, sem nenhum viés e querendo trazer melhorias. O financiamento da saúde pública é algo muito importante. A gestão na saúde pública é também muito importante, assim como combater os desvios. Se nós começarmos a trabalhar com indicadores de qualidade e de produtividade, se nós começarmos a trabalhar com protocolos, nós certamente vamos ter melhor controle, uma saúde melhor e a população vai ser melhor assistida. Certamente é o que todos nós queremos, é o que todos nós buscamos e nós certamente conseguiremos alcançar esse objetivo que será bom para todos. O que é um dos, um dos, dois, três, quatro. O que é um dos, três, quatro. Obrigado.